Essa menina é tudo de borrom De sainha rebolando até o chão Já deu pra ver que você tem o dom Quando rebola chama a atenção É que essa noite você vai ser minha E só não vai amolecer o coração Então não explana pra tuas amiguinha Que eu vou fazer tu perder a noção Que eu vou fazer tu perder a noção É que se você contar suas amigas vão querer Sei que elas vão gamar Eu vou fazer por merecer E elas vão gostar do meu jeito de fazer Mas é só me ligar Que você vai me ter, me ter Essa menina é tudo de borrom De sainha rebolando até o chão Já deu pra ver que você tem o dom Quando rebola chama a atenção É que essa noite você vai ser minha E só não vai amolecer o coração Então não explana pra tuas amiguinha Que eu vou fazer tu perder a noção É que se você contar suas amigas vão querer Sei que elas vão gamar Eu vou fazer por merecer E elas vão gostar do meu jeito de fazer Mas é só me ligar Que você vai me ter, me ter É que se você vai saber Eu vou fazer tu perdocão Eu vou fazer tu perdão Obrigado.